Deus vai te presentear, vai trazer, aleluia, glória a Deus, uma grande felicidade para a sua vida e para o teu coração. Papai me trouxe aqui para lhe dizer, filha, filho, prepara o cântico de vitória, porque tu vai comemorar muito, tu vai pular de felicidade e vai se alegrar com aquilo que Deus já está fazendo e operando na sua vida, na tua história. Porque o teu Deus, aleluia, é um Deus forte, é um Deus vivo, que tem pressa e prazer em te abençoar. Os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, mas são as coisas que Deus já tem preparado, reservado e projetado para aqueles que o amam. Aleluia, o Senhor vai movimentar essas águas ao teu favor para te honrar grandemente. Deus me mostra, aleluia, você dentro de um carro muito lindo, muito bonito. Aleluia, irmão, aquele carro assim que ainda está com aquele laço assim enfeitado de presente. Aleluia, glória a Deus e você com a chave nas mãos, comemorando uma grande bênção, uma grande vitória. Como assim, missionário Mateus, é para você essa vitória? Porque Deus está falando para alguém aqui, filha, filho, eu vou te presentear, eu vou te honrar e eu vou trazer a existência de um grande sonho em realidade. Aleluia, eu não sei para quem que é essa palavra, mas tu já está entendendo porque tu chegou nesse vídeo, tu não entrou aqui por acaso. Se tu está nesse vídeo, essa palavra é para você, papai, vai te honrar, vai te levantar, te sustenta, te renova, te capacita para viver coisas grandes, maiores e firmes que tu não sabe, que tu não conhece, porque já é hora de tu receber, já é hora de você viver os grandes milagres que Deus tem, aleluia, glória a Deus, preparado, projetado para a sua vida. Há quanto tempo tu não sabe que é uma alegria? Há quanto tempo você não sabe que é uma felicidade? Tem dias que é só a tristeza, é só a luta, tu olha para um lado, para o outro, para a tua frente, tu não vê, ei, tu não vê nada, tu não vê uma saída, ei, mas Deus vai mandar recursos. Deus vai mandar a vitória, vai chegar lá, a Suíria, cantará, é forte o Brasil, nas tuas mãos. Deus, a bênção vai bater na tua porta e tu vai dizer, valeu a pena eu esperar, valeu a pena eu confiar, porque fiel é aquele que te prometeu que é Deus. Deus vai cumprir todas as promessas, aleluia, e Deus vai fazer na tua vida, na tua história, muito mais, muito além, aleluia, glória a Deus, daquilo que um dia você sonhou, pediu e imaginou. Porque é hora de Deus abrir as portas, é hora de Deus restituir, e eu vejo uma grande porta se abrindo para a tua vida e tu comemorando, eu vejo uma chave de vitória, sabe, irmão, quando tu vai abrir uma porta, tu colocando assim a chave numa porta, e você, glória a Deus, girando, e você abrindo, e você comemorando aquilo que é seu por direito, você comemorando e se alegrando, porque é tempo que Deus vai realizar. É tempo que o Senhor vai fazer proezas, glória a Deus, aleluia, e vai fazer de forma abundante, que até você vai ficar surpreendida, até você vai ficar surpreendido, mas é honra, é presente, eita, de Deus para a sua vida. Ele é forte, Brasil, eu não sei pra quem que é esse mistério, mas Deus tá falando, eu vou te honrar, eu vou te presentear, e eu chego com honraria na casa, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira, e quem te viu chorando vai te ver sorrindo, quem te viu pra baixo vai te ver por cima sendo honrado por Deus, porque, irmão, tem coisa que é somente Jesus, somente Deus pode fazer, aquilo que não é pro homem é pro teu Deus, que tu não pode, teu Deus pode, e agindo, Deus, quem impedirá? Nada e ninguém vai impedir o trabalhar do Senhor na tua vida, e se prepara pra receber, e se prepara pra testemunhar, porque Deus, Ele está fazendo, e fazendo com pressa pra te honrar, e aquilo que tava retido, travado, parado, vai começar a andar na tua vida, vai andar pra frente, aleluia, eu vejo tu prosperando, eu vejo tu conquistando coisa que tu nem imaginou, mas Deus vai fazer pra te abençoar, porque a palavra de Deus, lá da sua filha cantará, aleluia, que Deus vai nos dizer, que Deus é poderoso pra fazer, infinitamente mais, daquilo que um dia você sonhou, pediu, e imaginou de forma abundante, tu projetou, tu sonhou de um jeito, Deus vai fazer muito mais, porque Deus está caprichando, no teu milagre, na tua bênção, na tua vitória, se prepara, porque tu vai dizer, valeu a pena eu perseverar, valeu a pena eu não desistir, não pare e não ouça a voz contrária, porque a vontade do inimigo é ver você parando, é ver você desistindo, tem até torcida contra, mas o sangue de Jesus tem poder pra te dar a vitória, as promessas é de Deus, e a promessa vai ser cumprida, e Deus vai te honrar grandemente, amém queridos? Compartilha esse vídeo com mais alguém, você que for novo por aqui, se inscreva no canal para receber novos vídeos, e ativa o sininho de notificações, na opção todas, que Deus abençoe. E aí